Música A Serra Gaúcha é a terra de um dos principais nomes brasileiros que estará na Copa do Mundo da Rússia a partir da próxima semana. Trata-se do caxiense Adenor Leonardo Bach, mais conhecido no mundo do futebol como Tite, o técnico da seleção brasileira. Nascido no dia 25 de maio de 1961 em Caxias do Sul, a história do homem que pode levar a seleção canarinho ao hexacampeonato mundial também é contada um pouco em Bento Gonçalves, por onde, aos 21 anos, ainda como jogador, se transferiu do Caxias para o esportivo, onde encontrou espaço no campo e fora dele para exercer uma liderança natural e técnica. Um dos atletas que conviveu com Tite nesta época é Leopoldo Benat, o raquete, que teve o privilégio de compor a equipe com o jogador Tite e fala de carteirinha de um jogador aguerrido e ousado em campo. Mais tarde, raquete acabou indicando Tite para treinar a equipe do Veranópolis, uma das experiências profissionais que levaram Tite a ser convidado para treinar o Grêmio anos depois. Eu jogava no esportivo, ele jogava no Caxias, e aí, lá por 1982, ele veio para o esportivo. O esportivo contratou ele, ficou dois anos aqui no esportivo, nós estivemos jogando junto, a gente fez uma amizade muito grande, e aí depois ele foi vendido para o Guarani de Campinas. E lá, ficou um ano, dois anos no Guarani, e aí se machucou. E aí, largou o futebol e veio embora para Caxias, Caxias, ele veio para Bento, porque ele gostava muito da cidade de Bento Gonçalves, e ele montou uma loja, uma cadeia esportiva em Bento. E trabalhando nessa loja, eu era secretário de esportes na época, como também tinha largado e jogado no esportivo, eu era treinador da Frandão em Caxias, e ele foi convidado para treinar Marco Polo, e aí, eu acho que apareceu já diversas vezes na TV, e num jogo que ele perdeu, que anularam um gol, que ele reclama muito lá em Caxias, e nós fomos campeão, ele tinha, era de nós, e nós empates chegávamos. E aí, lá ele treinava só no fim de semana, era de noite, na terça e quinta de noite. Depois, ele foi sendo assessor do Celso Freitas, em Garibaldi. Então, o Celso era o treinador, ele era auxiliar. Depois, o Celso, acho que saiu para o outro time, e ele assumiu como treinador. Mas aí, ficou pouco tempo. Aí, voltou a ficar cuidando da loja. Aí, surgiu uma proposta, na época, em Veranópolis, fizeram a fusão da Alvã e Veranense, para criar o Veranópolis. Me convidaram para trabalhar, mas eu, como era secretário da Cipós, eu não queria sair, eu estava mais imbuído no trabalho que eu estava fazendo. E indiquei para eles o Tite, eles não conheciam, na verdade, eles não conheciam, né, em Veranópolis. E como a minha esposa é de lá, eu joguei em Veranópolis, eles queriam que eu fosse para lá, mas na mesma noite que eu estava no churrasse, na casa do Sr. Edgar, que era dia no Ex-Nir, que eram os dois diretores da época, eu liguei ele lá para o Tite, indicando ele. Eu disse para ele, pega essa pessoa que ele gosta, é uma pessoa que tem um dinâmico, gosta do futebol, é estudioso, né, vocês não vão se arrepender. E aí liguei para o Tite e de lá nós fomos a Farupilha. Tinha um torneio de Farapos em Farupilha, que é um Farapos aí que tem, todos os anos faziam uns torneios e o Tite estava, ele dizia, olha, que é domingo eu vou estar lá no Farapos, vou no torneio lá com a minha turma, vou jogar lá. Então, prontamente os dois de Veranópolis passaram por Bento, me pegaram, só moram lá no Farapilha, aí acertaram o bondade, ficou três anos no Veranópolis, subiu o Veranópolis, o Veranópolis foi para o Caxias, foi campeão gaúcho, foi para o Grêmio Nacional, e aí foi a história dele, né, muito linda, uma história que é merecida, né, e até chegar na seleção, que agora vamos torcer para ele ser campeão do mundo, que é uma coisa que nós precisamos resgatar, o que aconteceu na última Copa, né. Mas a liderança de Tite não se resumia apenas às quatro linhas do campo de futebol, o espírito solidário dentro do campo com os companheiros da equipe se estendia a ações beneficentes para entidades carentes. O Samuel é um amigo nosso, que é de Antônio Prado, ele faz todos os anos um jogo beneficente para o pai, então começou em Antônio Prado, Nova Prata, o ano passado foi em Veranópolis, então o Tite sempre foi uma pessoa que participava desses eventos, e nós também, eu também era convidado, eu, Celso Freitas, o Nair, o Tite, o Kide, então nós nos encontramos todos os anos, no fim de ano nós nos encontramos, só no ano passado que não foi feita essa festa, porque parece que faleceu, não me lembro, ah, teve o acidente da Chapecoense, foi na época do acidente da Chapecoense, não saiu a festa que ia ser em Carlos Barbosa. Tite, o jogador técnico, costumava discutir com o treinador da equipe o esquema de jogo, ousado, né? Este perfil indicava uma sequência lógica depois que pendurasse a chuteira e se dedicasse a estudar esquema de jogo e formas de transformar equipes e descobrir talentos dentro de campo. Como é que era o comportamento do Tite em campo? Já tinha essa capacidade de liderança? Sim, era um rapaz que tinha uma liderança muito grande e era muito, ele era muito dedicado, o que fazia, um jogador que guardava muito esquema de jogo, né? O que o treinador, ele ouvia muito o que o treinador dizia, era muito centrado naquilo que o esquema de jogo. E eu me lembro que jogando contra a Portuguesa em São Paulo, Esportivo e Portuguesa, teve um ano que o Esportivo jogou a Série C, só que nós jogamos no campo do Caxias, Esportivo foi convidado, como nós não tínhamos campos, jogamos no campo do Caxias e fomos a São Paulo. E nós, o Toquinho, ponta-direita que eu marcava, fez um gol de bicicleta, um gol muito bonito, mas um gol de fora da área, o cara deu uma cruzada e foi lá atrás e ele deu uma bicicleta, foi nas minhas costas e o treinador me xingando, o Chiquinho. Mas não tinha como pegar, não tinha jeito, o cara foi um... nunca mais vai fazer esse gol. E ele no vestiário, ele me defendeu, dizendo para o Chiquinho que também não era assim, que ele estava no lado, que não tinha como marcar, e ele e o Paulo Matos também, que jogávamos, nós jogávamos juntos, foi os dois jogadores que eu me lembro até hoje, é uma recordação que ele me defendeu, e é bem, ele é mais jovem que eu, mas ele tinha uma liderança também que nem eu tinha, e ele na hora, para não ficar só eu me defendendo com o treinador, ele entrou no assunto também, ele disse, não, se o professor é assim, não teve como marcar, foi difícil, um lance rápido e o cara foi muito ágil, mas ele tinha uma personalidade muito boa, e ele discutia até esquema de jogo com o treinador, porque o treinador também xingava ele, e ele mostrava para o treinador, não, estou fazendo assim, assim, assado, mas sempre dentro do respeito, um cara muito respeitoso, como hoje eu estou vendo ele falando, com toda a categoria, com todo o respeito, mas um cara que vibra muito, ele é motivador, isso que é importante, e essa que é a virtude dele. Tu gostarias, assim, como jogador, de ter sido jogador dele, ter tido ele como treinador? Ah, se eu tivesse a oportunidade de ter jogado, sim, e sendo mais jovem que ele, eu gostaria de ter ele como treinador, claro, qualquer macho que gostaria, né, imagina, um cara que ganhou tudo que é título, um cara que tem um potencial muito grande, um cara que muitas vezes pega um time desconhecido, como ele pegou o Corinthians há muitas épocas, e chegou aos títulos, né, porque ele faz uma equipe, todo mundo jogar, a prova está aqui na seleção brasileira, cada dia, cada jogo, ele troca de capitão, ele faz todo mundo fazer um revisamento, então todo mundo é a liderança do time dele, então isso é importante, ele valoriza todos os jogadores, entendeu, isso é muito importante. Raquete hoje se dedica à vida pública, mas nunca perdeu a paixão pelo futebol, ele comenta sobre a sua expectativa em relação à participação do Brasil no Mundial da Rússia. A minha expectativa é grande, torço muito por ele, pelo Brasil, né, a gente sabe que agora a coisa começa a ficar mais difícil, mas ele montou uma equipe muito boa, uma equipe competitiva, uma equipe que joga, sabe jogar, uma equipe que vai para frente e volta na hora que tem que voltar, e que eu tenho certeza, quase com certeza, que nós vamos decidir o título com a Alemanha, ou com a Espanha, com outra equipe, ou a Inglaterra, mas tem três, quatro equipes muito boas, né, mas eu tenho certeza que nós vamos buscar alguma coisa. O comportamento do Tite como jogador é o reflexo do que se vê hoje e sempre. Conforme Raquete, Tite não deixou o sucesso subir a cabeça e desvirtuar o comportamento equilibrado de quem sempre liderou pelo exemplo. Ele saía do treino, ia para casa, né, tinha casado, tinha filho dele, ele nunca foi, nunca viu o Tite em bar, nunca viu o Tite numa boada, bom, nunca viram falar dele, né, toda a história dele como treinador, como jogador, nunca ninguém viu falar nada dele, assim, de sair à noite, de ver uma, não, ele, claro, tem aqueles que vão, né, e tem sucesso, tem aqueles que não vão e tem sucesso também, mas ele, nesse ponto, ele não é, não é que estou aqui dizendo para puxar o saco dele, não, ele é um cara muito exemplar em tudo, né, na família, ele é muito em família, muito em casa, ele tem um time em Caxias, que ele tem um bairro lá de Caxias, São Brasso parece que é, ele vai lá, joga com o pessoal, né, não sei se fica para o almoço, mas vai para casa, ele viaja muito, ele tem que ficar com a família um pouco. Considerando a atuação do Brasil na última edição da Copa, para quem já indicou o Tite para treinar equipe e dividiu com ele momentos dentro e fora de campo, como está a confiança na seleção brasileira para o Mundial deste ano? Ele continua fazendo o que ele está fazendo, né, com os pés no chão, cobrando muitos jogadores, porque agora que é, o que eu quero dizer é o seguinte, que agora que vai começar a Copa do Mundo, agora que é difícil, até agora foi classificação, né, jogos mais amistosos, mais light, que eu quero dizer para ele o seguinte, que ele sai mais do que eu, que agora cada jogo vai ser uma guerra, vai ser cada parte, agora vem a classificação, depois vem as outras mata-mata e aí começa a dificuldade, mas se tiver a cabeça boa, se o pessoal tiver com humildade de chegar, eu tenho a certeza que eles vão chegar. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Dariano Moraes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho